Dois SUVs a diesel que não são concorrentes, mas que vocês pediram bastante para fazer o comparativo, qual vale mais a pena? Mitsubishi Outlander ou Toyota SW4? Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Em design, começando pelo Outlander, na frente ele vem com grade cromada, luzes halógenas de neblina e faróis full LED. Nas laterais, o Mitsubishi possui maçanetas e moldura dos vidros cromada e as rodas são de 18 polegadas diamantadas. Na traseira, o destaque fica para as lanternas full LED. O SW4, por sua vez, vem com grade cromada e na versão Diamond, tanto os faróis quanto as luzes de neblina são full LED. Nas laterais, nota-se o porte maior do SUV da Toyota e as molduras dos vidros e maçanetas são cromadas. Por aqui, as rodas de 18 polegadas também são diamantadas. Na traseira, o Toyota é bastante bonito e traz spoiler integrado e lanternas em LED. No interior, ambos os SUVs têm seus trunfos. Em acabamento, todo o painel e portas do Outlander possuem revestimento macio. Enquanto no SW4, o plástico predomina por todos os lados, porém com algumas áreas em couro. Em itens de série, ambos vêm com ar digital com saídas de ar para todas as fileiras de bancos, chave presencial, seletor de modos de tração, bancos elétricos com aquecimento, computador de bordo completo, porta-malas com abertura e fechamento elétrico, entre outros. A mais, o Outlander entrega teto solar e freio de estacionamento elétrico, enquanto o Toyota vem com sistema de som JBL e bancos com ventilação. A central multimídia que equipa o SW4 é a lenta e pouco intuitiva vinda do Corolla, com 7 polegadas, que fica devendo conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. No Outlander, a multimídia também possui 7 polegadas, porém vem a mais com acesso às redes sociais, HD interno e sim conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. O propulsor que equipa o Mitsubishi é um bloco 2.3 turbo diesel, entregando até 165 cv e 36,7 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opções de trocas manuais. Em desempenho, o SUV vai de 0 a 100 em 10,2 segundos e em consumo, as médias são de 11 km por litro em cidade e 14 em estrada com diesel. Com o menor apelo off-road, o Outlander possui apenas tração integral convencional. Tchau, o SW4 vem com um bloco 2.8 turbo diesel, gerando até 177 cv e 45,9 kgfm de torque, aliado também a uma transmissão automática de 6 marchas. Em desempenho, o Toyota é um dos piores da categoria e leva longos 12 segundos para ir de 0 a 100. Em consumo, o Grandalhão faz médias de 9 km por litro em cidade e 10,5 em estrada. Feito sob chassi, o SW4 tem características off-road superiores às do Mitsubishi, entregando tração nas 4 rodas com os modos 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida, bloqueio do diferencial e controle de descidas. Agora em segurança, é onde o Outlander dá o troco. Com os itens básicos presentes em ambos, o Outlander é o único a oferecer a mais farol auto-automático, piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem de emergência e alerta de mudança de faixa. Em preços, ambos os SUVs são caros e superfaturados. O Outlander, de sua versão mais cara, HP S Diesel, sai por R$ 209.990, e o modelo também oferece versões a gasolina. Já o Toyota SW4, em sua versão mais completa Diamond, sai pela bagatela de R$ 264.990, sendo o SUV mais caro de sua categoria. Mas e aí galera, o que vocês acham desses dois japoneses? Preferem o mais em conta, porém menos aventureiro Outlander, ou vão no mais caro SW4? Deixem sua opinião aí nos comentários, vote no seu favorito nos cards, e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... valeu! E aí